Você tocou na minha sensibilidade E despertou este gigante atormecido Há muito tempo eu não faço aventura Eu já me sinto um objeto esquecido Vivo cantando pra esquecer as minhas mágoas Tenho no peito a cicatriz de um grande amor Sinceramente eu já estava de partida E de repente o seu olhar me despertou Você tocou na minha sensibilidade E despertou um coração adormecido Tenho medo de uma nova aventura Eu tenho medo de não ser correspondido Amor perfeito não se faz em uma noite Um grande amor é alma e coração Fazer amor pra muita gente é muito fácil Mas o difícil é ter na vida uma paixão Fazer amor pra muita gente é muito fácil Mas o difícil é ter na vida uma paixão Vivo cantando pra esquecer as minhas mágoas Tenho no peito a cicatriz de um grande amor Eu tenho no peito a cicatriz de um grande amor Sinceramente eu já estava de partida Amor perfeito não se faz em uma noite Um grande amor é alma e coração Fazer amor pra muita gente é muito fácil Mas o difícil é ter na vida uma paixão Fazer amor pra muita gente é muito fácil Mas o difícil é ter na vida uma paixão Fazer amor para mais Não me deixe esquecido Por favor, me dê uma chance Meu coração ainda pulsa por você E agora É a última cartada Desta vez é tudo ou nada Eu dediquei a minha vida a você E agora que eu preciso tanto de você Você foge de mim Se já tem outro amor É melhor não dizer A verdade é ruim Escreva-me Não me deixe iludido Não me deixe esquecido E não me mate de amor Não me deixe esquecido E agora que eu preciso tanto de você Você foge de mim Se já tem outro amor E agora que eu preciso tanto de você E agora que eu preciso tanto de você Amigo, beba comigo Quero brindar aqui minha desgraça Amigo, beba comigo Amigo, beba comigo Amigo, beba comigo Amigo, beba comigo E seja testemunha do meu fim Amigo, beba comigo Amigo, beba comigo Amigo, beba comigo Amigo, hoje é meu dia Já não suporto esta grande dor Amigo, é muito triste Amar alguém sem ter direito a esse amor Amigo, fui enganado Ela jurou me pertencer por toda a vida Mas tudo não passou de uma mentira Ela queria arruinar a minha vida Amigo, beba comigo E seja testemunha do meu fim Amigo, te levo a esta aliança E entregue aquela ingrata para mim E diga que eu mandei pedir a ela Que reze Ao menos por mim Amigo, amor A saudade que você Deixou aqui É demais As lembranças Que você deixou em mim Dói demais Dói meu corpo Dói alma Me dói tudo Acabou A minha paz Não consigo mais viver Sem teu calor Tudo aqui É solidão Como pode destruir Um grande amor Sem motivo Sem razão Você é na minha vida O amor maior É a luz que ilumina O meu caminho Como pode desprezar A quem se ama E deixar o coração Sofrer sozinho Não dá mais Pra suportar Tanta saudade Não dá mais Para esconder A minha dor Se ainda Pensa em mim Venha correndo Venha salvar O que ainda resta Neste amor Você é na minha vida O amor maior É a luz É a luz que ilumina O meu caminho Como pode desprezar Como pode desprezar A festa deste amor É a luz que ilumina O amor maior O amor maior Cuida bem Cuida bem de mim Eu serei só teu Por toda a eternidade Cuida bem de mim Faça dos meus sonhos Uma realidade Pense mais em mim Me faça feliz Como eu sempre sonhei Você é para mim A pessoa certinha Que eu sempre esperei O casal que se ama Não perde o instante De amor e carinho Cuida bem de mim Meu amor Pense mais em nós dois O destino traçou Pra nós dois Este amor Este mesmo caminho Se este amor Fracassar Eu não sei Quem vai chorar Sozinho Estou 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 Amém. Um casal que se ama não perde um instante de amor e carinho. Cuida bem de mim, meu amor, pense mais em nós dois. O destino traz sopra nós dois este amor, este mesmo caminho. Se este amor fracassar eu não sei quem vai chorar sozinho. Não se metem minha vida, eu não quero sua opinião. Eu já sei errar sozinho nos caminhos da ilusão. Todo mundo tem direito de amar e querer bem. Não preciso de conselhos nem palpite de ninguém. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. O primeiro olhar, o primeiro beijo, nasce de um desejo natural. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. O primeiro amor ninguém esquece, o primeiro beijo é um golpe fatal. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. O primeiro amor ninguém esquece, o primeiro beijo é um golpe fatal. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. O primeiro beijo é um golpe fatal. O primeiro amor é lindo, não existe neste mundo nada igual. Quem sou eu parente de sua partida O seu amor não foi amor, foi fingimento Nunca pensei ser enganado em minha vida O nosso amor já estava ameaçado Tenho notado pelo seu comportamento O seu beijo não é mais aquele beijo Em nossas vidas já não há mais sentimento Você vai embora Vou chorar sua partida Deixa uma lembrança sua Seu vestido de noivado Que marcou as nossas vidas Você vai embora Eu não quero despedida Os meus sonhos terminaram Eu vou sepultar do peito Este amor por toda a vida O nosso amor já estava ameaçado Tenho notado pelo seu comportamento O seu beijo não é mais aquele beijo Em nossas vidas já não há mais sentimento Você vai embora Vou chorar sua partida Deixa uma lembrança sua Eu vou sepultar do peito Eu vou sepultar do peito Eu vou sepultar do peito Não, não pense mais em mim Faça-lhe conta que eu morri Tudo acabou Não, não pense mais em mim Não, não pense mais em mim Só bem de cinzas É o que resta deste amor Não, não pense mais em mim Não vale a pena reviver esta paixão Não, não pense mais em mim Não, não pense mais em mim Tudo acabou Você matou Minha ilusão Por favor, não peça pra ficar Pelo amor Pelo amor de Deus Não, não pense mais Já me acostumei com a saudade Pelo amor de Deus Me deixa em paz Vai que o tempo nos tira Se vale a pena reviver o nosso amor Não, não pense mais em mim Não há mais nada entre nós Tudo acabou Não, não pense mais em mim E não vale a pena reviver esta paixão Não, não pense mais em mim Tudo acabou Você matou Minha ilusão Por favor, não peça pra ficar Pelo amor de Deus Não tente mais Já me acostumei com a saudade Pelo amor de Deus Me deixa em paz Vai que o tempo nos tira Se vale a pena reviver o nosso amor Não, não pense mais em mim Não há mais nada entre nós Tudo acabou Tudo acabou E não foi Se vale a pena reviver o nosso amor A sábio de Deus E você me fez E você me fez Não, não pense mais em mim Minha querida, saudações Escreva esta carta Não repares os senões Para dizer o que sinto Longe de ti Amargurando na saudade As horas vividas com felicidade Renunciar seria a solução Mas não apagaria De nossas almas cruel paixão Espero que um dia Tudo se consiga E a quem ama não seja negado O direito de ser amado E a quem ama não seja negado E a quem ama não seja negado Renunciar seria a solução Mas não apagaria De nossas almas cruel paixão Espero que um dia Espero que um dia Tudo se consiga E a quem ama não seja negado O direito de ser amado E a quem ama não seja negado E a quem ama não seja negado O direito de ser amado E a quem ama não seja negado Cansei de ser tratado assim Com tanta ingratidão Perdi a minha mocidade Quanta decepção Joguei tudo de mim Joguei o meu amor Neste jogo da vida A incerteza ficou Aqui não sei se sou marido Amante ou coisa igual Eu sei que tens um outro amor Já tenho um rival É melhor decidir E acabar de uma vez É melhor pra nós dois É melhor pra nós três Eu sei que tens um outro amor Aqui não sei se sou marido Amante ou coisa igual Eu sei que tens um outro amor Já tenho um rival É melhor decidir E acabar de uma vez É melhor pra nós dois É melhor pra nós três É melhor pra nós dois Você me trata com desprezo Tudo que eu faço É pra me ver feliz Me trata como um cão sem dono O seu abandono Me faz infeliz Os amigos me aconselham Para abrir os olhos Já está tendo mais As coisas que eu não sabia Todo mundo sabe Isto não se faz As coisas que eu não sabia Todo mundo sabe Isto não se faz Agora eu vou mudar minha vida Agora eu vou mudar meu jeito Eu sou igual a todo mundo Eu mereço amor E muito respeito Agora eu vou mudar minha vida Agora eu vou mudar meu jeito Eu sou igual a todo mundo Eu mereço amor E muito respeito Você me trata com desprezo Tudo que eu faço Tudo que eu faço É pra viver feliz Me trata como um cão sem dono O seu abandono Me faz infeliz Os amigos me aconselham Para abrir os olhos Já está tendo mais As coisas que eu não sabia Todo mundo sabe Todo mundo sabe Isto não se faz As coisas que eu não sabia Todo mundo sabe Isto não se faz Agora eu vou mudar minha vida Agora eu vou mudar meu jeito Eu sou igual a todo mundo Eu mereço amor E muito respeito Agora eu vou mudar minha vida Agora eu vou mudar meu jeito Eu sou igual a todo mundo Eu mereço amor E muito respeito Agora eu vou mudar minha vida Agora eu vou mudar meu jeito Agora eu vou mudar meu jeito Eu sou igual a todo mundo Eu mereço amor E muito respeito Agora eu vou mudar minha vida Eu vou mudar meu jeito Eu amo Tudo pode mudar meu jeito Eu mereço amor Voltei Pra matar a saudade Eu já não suportava Viver longe de ti Ai, amor, amor Nosso amor é tão lindo Só agora eu vejo Quanto tempo eu perdi As noites que passei sem teus carinhos Já estavam me levando à loucura Eu não sabia que o arrependimento Sempre vem Depois Foi Deus quem me trouxe aos teus abraços Nesta hora de amor e ternura Foi a coisa melhor desta vida Pra nós dois Tchau 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 Amém. 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 Amém.